Boa noite, nós somos da Univesp, Polo Insular de São Vicente, Engenharia de Produção. Iremos apresentar o nosso projeto integrador, que será Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos de Merenda Escolar. Nosso grupo é composto por Alexandre Magno, Carolina Patrícia, Cleber Juca, Luiz Tadashi, eu, Srae Cristina e Valdir Ventura. Obrigada. Bom, sou o Valdir, nós vamos falar um pouco da introdução que nos levou a pesquisar e verificar qual seria o melhor projeto para nós estarmos desenvolvendo. E o nosso projeto procurou auxiliar as escolas públicas com um projeto, uma AP, para gerenciamento do estoque de alimentação escolar, o estoque da merenda. A partir dali, nós verificamos que as escolas são deficientes nesse aspecto. Por quê? Porque as administrações públicas não oferecem um programa adequado. E por isso mesmo é que nós tentamos desenvolver, dentro do projeto, a possibilidade de criarmos uma AP para que fossem plantadas em todas as escolas. O objetivo principal é fazer com que as escolas consigam ter um instrumento funcional, eficiente, para poder saber o que tem em estoque e, com isto, poder controlar a alimentação de qualidade a ser oferecida ao seu público, que são os alunos. Essa pesquisa foi elaborada dentro da ideia de que todo e qualquer órgão público precisa de elementos de controle. E aí passamos por uma metodologia para que pudéssemos entender qual seria a melhor opção para poder desenvolver o nosso AP. E chegamos à ideia do AP, porque hoje todo mundo tem um celular nas mãos e pode gerenciar da melhor forma possível, alimentando as informações, recebendo as informações, e a partir dali criar relatórios gerenciais. A metodologia empregada foi a de utilizarmos não só a internet para localizar os instrumentos que iríamos usar, e nesse caso específico utilizando o Trello, além de outros softwares, para nos proporcionar a realização da AP. Então, a metodologia foi, inicialmente, analisar o problema, fazer a pesquisa junto às diretoras, entre outras, as nutricionistas, e a funcionária administrativa que cuida de controle de estoques. Optamos pelo Trello porque é um software que é livre e possibilita a criação exatamente de um AP, contendo todos os elementos necessários para um software de gerenciamento. Lógico que possibilitou, dentro do que a logística determina, que é a utilização de um controle efetivo dos materiais e também dos produtos e dos estoques, para que se tivesse uma economia de produtos e pudesse atender os clientes com qualidade. Então, o Trello nos possibilita colocar todos os menus de utilização. Menu inicial, esse menu distribui para a implantação daqueles que são nossos fornecedores, a implantação da quantidade de alunos que serão alimentados e a faixa etária, para que se possa ter uma ideia da quantidade de alimentos que será produzido diariamente. O menu de gerenciamento de estoque, do que nós temos em estoque, ou melhor, que a escola tem em estoque, aquilo que foi consumido, para que emita relatórios gerenciais de compra, de justificação daquilo que ela possui em estoque para poder continuar atendendo. E, automaticamente, depois, todos os relatórios gerenciais, para que sejam encaminhados as autoridades competentes, principalmente a administração pública. Então, os relatórios que achamos essenciais, as instruções de cotação e compra. Então, um relatório gerencial proporcionado pelo Trello e pela AP, que vai proporcionar um gerenciamento efetivo daquilo que a escola tem em seu estoque. Consequentemente, a administração pública terá a facilidade em adquirir e comprar. Também, a entrega do produto e a baixa desse produto em estoque. A entrega dentro da quantidade de alunos cadastrados e a média daquilo que ela é servida por dia, e a baixa do produto pela quantidade efetiva daquilo que se produziu de alimentação e entregou para os alunos diariamente. O que proporciona também é a cotação. Proporciona relatórios para que novas cotações e compra de produtos para reabastecer os estoques sejam realizadas a contempo. A partir dali, o sistema está se mostrando eficiente. Agradecemos ao doutor Luiz Ricardo Queija Galego, pelas orientações que está no desenvolvimento do projeto, e a todos os integrantes do grupo, pela dedicação e participação harmoniosa para a conclusão do projeto. Obrigado a todos.